Meus amigos, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a venda sem receita de cloroquina e ivermectina em farmácia. Pablo Thiago, me dê os detalhes, por favor. Estânia, os medicamentos estavam sendo comercializados aí no combate à Covid-19, né? Mas até então sem a eficácia comprovada pelos órgãos de saúde. Então a Anvisa, a Agência Nacional Sanitária, decidiu proibir a comercialização desses medicamentos sem apresentação da receita. Na verdade são quatro, tá? É cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina. São quatro medicamentos. O objetivo, Stanley, é coibir a compra indiscriminada desses medicamentos e receber uma divulgação ampla, né? Muita gente aí ficou sabendo, correram pras farmácias pra logo comprar e tem várias histórias sobre esse medicamento. Pablo, a gente vê a preocupação que a Agência Nacional tem em evitar, além de problemas de saúde, com essa ingestão de remédio sem receita médica, porque todo remédio deve ser tomado por receita médica. Mas a gente vê que também é a tentativa que a Agência Nacional de Saúde não tem procuração pra defender. Ela tem a preocupação que ela tem de não deixar com que esses caras de plantão aí, essas pessoas de plantão que vivem tentando encontrar cabelo em ovo, né? Parem de ficar batendo numa coisa. Porque a doutora Raíssa, eu vou citar mais uma vez, a doutora Raíssa Soares trata, trata dos clientes dela, dos pacientes dela, no hospital onde ela atende, com esse protótipo, com essa ideia, com essa forma, com essa prevenção. Aí, milhões e milhões de contra, do contra, entram dizendo Ah, meu Deus do céu, você é louco de tomar remédio pra verme? Você é doido de tomar remédio pra verme? Cara, quantas e quantas vezes o cara olhou pra receitar meia amarelo, hein, rapaz? Tomou em vermelho que tina. Foi ou não foi? Então, eu só acho assim, parabéns à Agência Nacional de Vigilância Sanitária por esse movimento pra poder mostrar o compromisso, na minha opinião, não sei a sua, Pablo, o compromisso que o governo federal tem em dar um norte, sempre muito correto, às ações que ele pretende fazer. Você concorda comigo ou não? Plenamente, Stanley. Plenamente, inclusive, até decisão de coibir essa comercialização que, de alguma forma, pode partir pra outros lados. É um controle, né, Stanley? Não deixa de fazer o controle, mas a gente tem tido resultados. Muitas pessoas têm dito que têm utilizado. Inclusive, quando saiu a notícia do Ivermectina, o Geraldo, que é irmão de um médico, né, o nosso amigo Geraldo, recebeu orientação do irmão dele, no outro dia já comprou também e já fez o uso. Então, a gente segue as normas, mas também acredita que tem eficácia, né? Ô, Pablo, com todo respeito aqui, nós não estamos podendo ir e vir, rapaz. Eu não vi o moço lá que está proibido de sair, com razão. Nós vamos poder tomar qualquer remédio? É, complicado. De jeito nenhum, né, filho? Complicado. Então, vamos lá, Pablo, me chama na hora que você quiser. Eu tenho um recado importante pra vocês.